Nós acabamos de sair, acabamos da caminhada. Nome? Gil. Gil, você? Vulgo Gil da academia. Da academia, Gil. E aí, a caminhada foi boa? Foi fantástico. Deus no comando, não tem como dar errado. Isso aqui foi uma profecia que eu fui falar há três anos atrás, que minha academia saiu vários campeões. Olha aí a profecia de Deus aí, eu estou cumprindo. Gostou. Obrigado, meu senhor. Obrigado. Gostou. Você é o cara, Gil. Parabéns. E aí, foi boa a caminhada? Foi top demais, gostei demais. Ele foi conviver a apoiar na gente aí. Meu fotógrafo. E aí, poderoso? Foi bom, legal? Boa, tá bom. Caminhada? Graças a Deus. Que Deus não comando aí. Foi muita luta, muito sacrifício, mas quando colocamos nós à frente das coisas, tudo é possível, eu que crê. Um papel. Aleluia. Poderoso, Elvis. A mulher, rapaz. Essa é a Patrícia. É. E essa aqui é a herdeira. É o herdeiro. E aí? Foi bom, Elvis? A profecia, estão dizendo, foi garantida, né? Amém. Graças a Deus. Muito satisfatório. Foi bom, né? Foi ótimo. Bom, Elvis, você falou na última entrevista nossa, nos apoia mais, né? A sociedade, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus. Depois, esse rapaz aqui, ó. Gil Prime. O Gil Aito. Esse cara aqui, dá suporte aqui, ó. De noite. Aproveita um e dois, garante. De noite. Ficar na academia, mandar os meninos aqui, ó. Feriado. Ô, Gil. Botou esse cara no meu caminho. Gil, você chora muito de emoção. Fala aí. Precisa muito, né, Gil, desse apoio à sociedade, né, moço? É fundamental na carreira nossa. É fundamental mesmo. É o pessoal que segue a gente, sabe a luta que a gente tem, né? Pra manter, pra nos manter no topo, né? Mas a gente só mantém no topo, se deixar Deus no controle. Gil, eu sou um guerreiro. É você também, viu? Então, parabéns aí. Obrigado, meu amigo. Esse cara é o melhor treinador que tem no extremo sul. Quer dizer, ô Patrícia, eu deixei escutar um negócio desse, é bom, hein? Vai chorar. Mas a gente fica feliz por fazer parte da equipe de ensaio. E eu sou estudante de nutrição, apoio os meninos aí na alimentação. E futuramente vou fazer parte da equipe também como nutricionista. Já faz parte. Obrigada, Fernandinho. E esse vai sair, vai sair também. Se você quer, Caleb, futuro atleta também. Tá no sangue da sua família, eu te ensaio. Tá bom. Obrigadão. Obrigado ao povo daí do Bombeiros também que acompanharam. Isso é legal, legal. Então, a caminhada foi super especial. Você vê aí os caras tudo chegando aí. Nós já tínhamos feito isso antes. É bom. Simplesmente, Teixeira merece. E graças a esses atletas.